Oi meus amores, tudo bem com vocês? Espero que sim, né? Como está tudo bem? Graças a Deus! E estou trazendo mais um vídeo, né? Para o nosso canal. E nesse vídeo eu vou mostrar para vocês eu preparando o nosso almoço de Natal, viu? E o frango já está ali na geladeira, né? Que eu preparei ele ontem, deixei ele no molho, né? No tempero, né? Aí está ali na geladeira e eu vou assar ele no forno, viu? E vou mostrar para vocês, tá? Tá? E vamos lá, né? É começar a preparar esse almoço, viu? Vai ficar uma delícia, eu tenho certeza. Aí vai ser simplesinho, né? O almoço vai ser... Vou fazer um arroz e vou fazer um macarrão, uma salada e o frango. Aí vai ser esse, né? O nosso almoço de Natal, se Deus quiser, né? Graças a Deus! Então vamos lá, né? Deixa eu ver a hora aqui para eu me dizer a vocês. Já é oito e meia, né? Da manhã e... Vamos embora, né? Cuidado! Bom, meus amores, aí o frango já está aqui, né? Olha ele aqui dentro, tá? Ele não está dentro da bacia ainda, né? Ó, aí eu vou deixar ele lá aqui, aí enquanto isso eu vou... É... Vou pegar essas batatinhas aqui para colocar junto com o frango. Aí eu já te casquei para adiantar, né? Não vou colocar muito pequeno não, por causa que vai demorar, né? Vai demorar a sal e o frango. Aí eu vou cortar só assim no meio. Vou cortar em quatro pedaços, né? Essas menorzinhas eu cortei só no meio. Ó. Agora aqui eu vou... Vou guardar o queijo, Rafael. Eu vou colocar um pouco de sal. Coloquei sal, né? E... Eu vou colocar... Um pouquinho de orégano. Vou colocar um pouquinho desse temperinho aqui. Bem pouquinho, viu? Porque tem sal. Mas não saca, né? A patatinha. Hum. Deixar aqui. Vou ver se essa travessa dá, né? Vou... Essa... Fumar aqui. Vou ver se cabe. Tá bem temperado, viu? Aí eu vou... Pegar aqui o... A linha que eu vou colocar a linha, que eu não tenho um... Aqueles cordãozinhos, não. Aí eu vou colocar uma linha aqui. Eu vou pegar aqui e já vou, tá? 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 Eu vou fechar aqui, né? As perninhas dela. Eu vou costurar aqui. Costurar aqui. Acho que eu vou costurar aqui. É melhor. Quando ficar assim aberto. Aí eu vou costurar e já volto. Vou deixar assim mesmo. Resolvi deixar. Deixar assim mesmo. Eu fechando... Eu amarrando aqui as perninhas e... Fica fechadinho. Não tem problema, não. Aí quando assar, eu tiro, né? Essa... Essa linha. Olha só. Aí eu vou... Amém. 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 Bom, já amarrei, né? Agora eu vou... Colocar as batatinhas. Ó, meus amores, aí ficou assim, né? Desse jeito, ó. Ó, tá vendo? Ó. Aí vou colocar só um pouquinho de... Um pouquinho de azeite, né? Por cima. E agora eu vou colocar o papel filme, né? Ficou bem bonita, tá vendo? Ó. Ficou linda. Ficou bem, né? Ficou bem, né? Ficou bem. Ficou bem, né? Vamos lá. Bom, agora eu vou colocar no forno, aí vou deixar lá, cozinhar, né? Aí quando eu ver que tá bom, aí eu tiro pra terminar, né? De assar. Eu vou deixar lá, né? Cozinhar um pouco. Um pouco não, né? Que leva o quê? Acho que leva quase uma hora, mais ou menos, pra cozinhar ele, né? Aí quando terminar eu volto pra tirar o filme, né? Pra dourar ele. Terminar de assar, né? Bom, meus amores. Agora eu vou... Fazer o arroz, né? A panela já tá aqui. E agora eu vou ajeitar o arroz. Colocar no forno, né? Eu vou fazer ele refogado, não. Eu não vou colocar óleo, não. Vou deixar ele lá assim mesmo. Aí eu vou só... É... Colocar essa cenoura que eu já cortei todinha, né? Pra adiantar. Aí já... Cortei e... Eu vou colocar aqui, né? Pra cozinhar tudo junto, porque a cenoura ela é dura. Aí eu vou... Colocar aqui pra cozinhar tudo junto, né? E aí... E aí... eu vou deixar aqui cozinhando e o frango já está no forno também né daqui a pouco eu volto pra mim não vou colocar o macarrão no forno agora melhor que já está tardinho aí eu vou colocar agora a gente vai colocar o macarrão no forno também quer dizer a água do macarrão né já está aqui né, o arroz e a água do macarrão né, está aqui também e eu vou dar um tempinho e daqui a pouco eu volto tá mostrando mais um pouquinho pra vocês até logo bom meus amores, o arroz está já cozinhando né e agora eu vou eu vou colocar um pouquinho de brócolis né, dentro do arroz eu não vou colocar esses talins não porque o arroz já está já cozinhando né, aí eu vou vou colocar só esse, a florzinha né do brócolis e aí 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 eu vou colocar vou colocar esse pouquinho e vou colocar uma latinha de milho né é, aqui tem milho e ervilha tá tudo junto aqui vou deixar esse pouquinho aqui, daqui a pouco eu vejo se eu coloco tudo vou colocar mais um pouquinho de água e aí e aí e aí e aí eu vou deixar aqui né, terminar de cozinhar vou tampar e vou deixar aqui cozinhando né e o macarrão tá já cozinhando também viu tá já cozinhando o macarrão eu só vou colocar aquele mesmo, esse aqui eu vou guardar e aí e aí e aí e aí e aqui e aí Tchau, tchau. Tchau. Aí vou deixar aqui, né? Cozinhando. E o macarrão eu vou tirar daqui a pouco e não tenho que saber não, viu? Preparar o macarrão não. Aí vou colocar, preparar ele no alho, né? Só no alho mesmo. E não quer dizer, no alho e na manteiga. Aí o frango, daqui a pouco mais eu tiro ele, né? Pra tirar o papel alumínio. Aí eu mostro pra vocês daqui a pouco, tá? Aí eu só volto agora quando eu for tirar o frango. Bom, meus amores, agora eu vou preparar a salada, né? Vou mostrar pra vocês um pouquinho, tá? Aí já tá lavadinho, né? Esse alface. Vou laver e colocar aqui nessa bacia que fica mais fácil, né? Aí eu vou... Tira só um pedaço, só esse talinho aqui, ó. Aí eu não vou tirar o resto, não. Vou deixar aqui. Tira só um pouquinho. Ó. Tira só a pontinha aqui, ó. Tira só a pontinha aqui, ó. Tira só a pontinha aqui, ó. Vou ralar um pouquinho de cenoura, né? Tá terminando de ralar a cenoura, agora eu vou cortar esse tomate aqui. Acho melhor cortar assim, é... desse jeito do que na tábua. Às vezes eu corto na tábua também. Tá terminando. Tá terminando. Tá terminando. Tá terminando. Bom, meus amores, eu vou terminar aqui, viu, de preparar a salada. Tá terminando. Aí já vou tirar o frango também, né? Ele não tá assado ainda não. Eu vou tirar o papel filme, né? Daqui a pouco eu termino ela. A salada, eu vou tirar primeiro o frango, né? Tá terminando. Tá terminando. Tá terminando. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vou pegar outro pano, ó. Ó o jeito. Tá bem cozinhadinho, é agora eu vou... Vou colocar ele pra dourar, né? Ó o jeito. Aí eu já coloquei o frango pra dourar E vou terminar de preparar a salada aqui Aí depois eu volto pra mostrar pra vocês o resultado, né? Do almoço E é isso Aí eu vou Eu só venho agora quando cozinhar tudinho Aí é tudo prontinho, aí eu vou tá aí mostrando pra vocês Até daqui a pouco Bom, meus amores Vou mostrar pra vocês, né? O nosso almoço de Natal E tá tudo aqui em cima da mesa Já sou o frango, já tirei, né? Vou mostrar pra vocês, tá? Aqui tá o arroz, né? O arroz tá bem soltinho, tá vendo? O macarrão também tá aqui Tá bem soltinho também o macarrão E gostoso E aqui tá a salada, né? Também E aqui tá o frango Tá bem assadinho Deixei cozinhar bastante, né? E tá bem assadinho também E aqui tá o panetone, né? E o refrigerante ali também E os copos E é isso, meus amores Esse é o nosso almoço de Natal, né? E agora a gente vai almoçar, né? Se Deus quiser A Natal já tá ali, né? Já deu o almoço de Natal E Natal já tá lá no quarto Aí eu... A gente vai almoçar agora, né? Bom, meus amores É... Esse foi o vídeo de hoje, né? E... Vou finalizar agora Ver o vídeo Acabei de almoçar, né? Graças a Deus Tá com uma delícia, viu? O almoço E... A Natal também almoçou Eu já dei o almoço dela, né? Antes da gente almoçar Aí eu dei o dela na primeira, né? E... E é isso, meus amores É como vocês viram, né? O nosso almoço É... Simplesinho, né? Mas... Graças a Deus, né? Que nós... Temos na mesa, né? O... A nossa comida, né? Graças a Deus E... E se vocês gostou, viu? Deixa o seu joinha Pra mim também saber Se vocês estão gostando dos vídeos, né? Pra mim trazer mais E também inscreva no meu canal Se vocês puderem, né? Se inscreva E... Deixa o seu joinha aí, viu? Porque... Eu fico sabendo, né? Pra mim trazer mais vídeo E é isso, meus amores E... Fiquem todos com Deus E até o próximo vídeo Se Deus quiser Tchau